Eu sou o chefe Martin Casilli, eu estou aqui hoje com o pessoal da Unvox para fazer uma receita especial e maravilhosa. Eu estou aqui com a Air Fryer, que ela tem essa função muito bacana de rotisserie, que ela assa girando. E com isso, a única coisa que conseguiu vir na minha cabeça é o nosso famoso churrasquinho grego, ou giro, que é o tradicional, conhecido na Grécia, ou também o kebab, conhecido também nas partes mais áridas desse mundo. Eu vou mostrar para vocês como é fácil, acompanha aqui comigo porque é muito legal. Essa receita, pessoal, você pode fazer de várias maneiras. Eu, particularmente, gosto de seguir nessa linha porque eu acho ela mais segura e fica com tempero muito gostoso. Na carne, eu uso a fraldinha. Eu gosto da fibra dela ser um pouco mais longa, que isso vai conseguir, na hora de assar, cortes que são muito uniformes e que a gente vai conseguir um ponto muito gostoso. Porque geralmente é o quê, né? Esse churrasquinho, você vai fazer uma torre de carne bem espetada, bem forte, e ela vai assar lentamente com o nosso calor da parte externa, tá? Na parte de tempero, tem uma coisa que eu adoro, que é o iogurte. Eu acho que essa combinação do iogurte com a carne, além de ajudar a amaciar a nossa carne, né? Pelas enzimas proteicas do nosso iogurte e também da parte da acidez, tá? Então se é uma marinada que eu deixo mais ou menos uma hora, uma hora e meia dentro da geladeira, ela já vai ficar ótima. E aqui na parte dos temperos, eu gosto muito da semente de coentro, a parte da páprica defumada, cebola, alho, orégano, um pouquinho de cominho que dá aquele sabor especial, um pouco de óleo também pra apesuntar essa carne toda, e claro, na hora de servir você pode escolher. A gente pode usar aqui ou o nosso clássico pão de sal, pão francês, depende da região que você tiver, ou também, se quiser, pode usar aquele pão mais achatadinho, como se fosse um pão sírio, um pão árabe, que fica muito gostoso, tá bom? Bem, então vamos colocar a nossa carne aqui no bolo, tá? Eu deixei ela bem laminadinha, tá? Porque isso aqui vai ajudar a gente a montar o nosso espeto. Pra essa air fryer, mais ou menos uns 500 gramas de carne, vai ficar já um espeto bem bacana e num tamanho bem razoável. Vamos começar a adicionar nossos temperos, tá? Um pouquinho de cominho, um pouquinho de orégano, um pouquinho de páprica defumada, cebola ralada, e quanto menorzinha ela tiver, ela vai acabar envolvendo melhor a nossa carne e se distribuir, ajudando não só na parte de amaciar, nossa carne ficar mais tenra, mas também no parte do sabor. Eu vou ralar aqui, pra essa quantidade de carne, dois dentes de alho, um pouquinho de óleo, pode usar azeite. Eu uso aqui o óleo de girassol, porque eu acho ele um pouco mais neutro, ele vai acabar não deixando um gostão forte de azeite no final da nossa receita. Sal, pode colocar bastante sal, tá? Geralmente, eu sempre calculo pro peso final da nossa receita entre 1 a 2 gramas de sal. Então aqui, se eu tô usando 500 gramas de carne de proteína, é pra usar mais ou menos entre 5 a 10 gramas de sal, que isso aí já vai deixar ela bem gostosa e não vai ficar aquele gosto muito salgado e nem puxar muito a hidratação do nosso churrasco final, tá bom? Pimenta do reino a gosto. Eu, por ser cozinheiro, gosto só um pouco, né? Então vamos colocar bastantão. E agora, pra parte final, o iogurte, tá? Lembrando, tem que ser um iogurte natural, não pode ser adocicado, porque senão vai deixar um gosto muito ruim, tá? Aqui eu uso mais ou menos uns 100 a 150 ml. Deve dar quase uma latinha aí de iogurte. Bora mexer! Agora, pessoal, vamos embalar bem essa receita e deixar lá na geladeira aí descansando mais ou menos uma hora, uma hora e meia, pra pegar bem o sabor, tá? Uma hora e meia depois, nossa carne já marinou bastante, sabores já estão super, super, super concentrados. Agora, eu vou roer o coentro em grãos. A gente vai pegar essa batata, tá? A gente vai cortar ela ao meio, tá? E finalmente, pessoal, temos aqui o nosso espeto muito bem pontado. Você pode ver, ele tá bem firmezinho, bem apertado e essas duas travas laterais aqui que a gente tem na RF 1222, cara, elas mantém tudo muito bem ajustado, tá? E agora, a parte mais fácil, que é a gente botar dentro da air fryer, pré-aquecida a 200 graus por mais ou menos uns 20 minutos e sempre vendo. Quando ela começa a ficar dourada, pode tirar um pouquinho e casqueirar pra gente poder tirar o nosso sanduíche. E é isso aí, pessoal. Depois de 20 minutos, nossa carne já tá bem dourada, bem apetitosa. Agora é só montar o sanduíche. Um pouquinho mais de sal. Essa tradicional receita, super gostosa e que vai impressionar seus amigos. Você quer fazer um churrasco diferente? Tá aqui, nem precisa sujar, comprar carvão, essas coisas todas. Você já faz aqui dentro da sua RF 1222, que eu particularmente amo de paixão. Espero que tenham gostado e comenta aí pra mim, por favor, como é que você chama esse tipo de sanduíche na sua cidade? Porque, cara, aqui realmente é um churrasquinho grego, mas cada lugar eu sei que chama de uma maneira. E claro, antes de terminar o vídeo, melhor a gente provar pra ver se tá bom, né?